Chegou lá, dançou bacana, olhou, viu a gatinha? Eu vi aí, chamei, tá? Ela é muito bonita, não, que ela é meia zanoira, não tem mais. Assim mesmo eu enquadrei, eu digo, não tem tu, é tu mesmo. Qual foi o papo? Qual foi o papo? Chegou como com ela? Eu cheguei numa boa e tal, aí eu dei camoela, aí eu fui olhando assim, quando acendeu a mesma luz, eu digo, vixe, meu irmão, é zanoia, mas eu vou levar essa p*** assim mesmo, entende? Colocou a gata na garupa? Coloquei, eu digo, aí, meu amor, o seguinte é esse, entende? Foi tipo assim, amor, primeira vista, se tu não acredita, eu vou te contar a história agora e tal. Vai, 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 vai Pra as piranhas desse baile que tá louca, doida para sacanagem, paz da nade, paz da nade, paz da nade, paz da peca Vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do pau, vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela, vai! Passa a cabeça do Hebrews! Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, na botinha do cuzinho dela